Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal Tudo Mais. Eu sou o Fael e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Gente, hoje o vídeo é um Eu Nunca Pesadão. E o vídeo nada mais e nada menos é com a minha amiga Miriam. Tudo bem, Miriam? Tudo bom, bom dia, boa tarde. Ou é boa noite, porque eles vão ver o vídeo. É, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês. Espero que seja tudo bem com todos vocês. Mas antes de nós começarmos o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com geral. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, vamos começar então com as perguntas picantes, porque eu sei que vocês gostam bastante. Olha, eu vou te falar uma coisa, foi difícil trazer a Miriam pra gravar, porque ela não gosta, gente, de gravar vídeo. Mas eu consegui e vamos falar tudo aqui, tá? Não pode esconder nada, Miriam. Ô Miriam, você sabe como é o Eu Nunca Pesadão? Eu vou falar assim, ó. Eu nunca tal coisa. Aí você vai falar se já fez ou nunca. Se você nunca fez, beleza. Mas se você já fez, você tem que explicar. Tá bom? E omitir. Posso? Não, pode omitir. Se omitir, vai pra cadeia. Então vamos lá, gente. Pode. É. Começando com o primeiro, com a primeira pergunta. Cuidado, hein? Cuidado. Com os amigos. Eu nunca fiquei com um amigo meu ou amiga sabendo que já tinha compromisso. Gente, eu não. Eu nunca. Bom, se eu fiquei, a pessoa... Eu não fiquei sabendo, mas... Se eu já fiquei com alguém... Se você já ficou assim com um amigo seu, tal, mas sabendo que tinha compromisso com outra pessoa. Tipo, uma traição. Você traiu a amizade, assim, vamos ver. Chico, se eu já fiz isso, tem muitos anos. Ela já fez. Tem anos, se eu já fiz. Porque de um tempo pra cá, não me recordo do que eu tenha feito. Realmente. É, eu nunca, gente. Sei lá, na pré... O que é? É. Da fase... Pré-histórica, né? Pré-histórica, não, Felipe. Da... Como é que eu vou dizer? Saindo da fase de criança pra aquela pré-adolescência, conhecendo o mundo. Verdade. Né? Conhecendo, assim, tudo novo. Hoje, tem tudo isso, né? Eu acho que eu tenho. Vamos, então, pra próxima. Eu nunca saí numa noite e beijei duas ou três bocas ao mesmo tempo. Sabe aquele beijo triplo que junta três pessoas e se beija juntos? Não. Eu nunca também, gente. Não fiz e não faria, porque, sei lá, eu acho muito... Já vi. Nem vi, pra falar a verdade. Assim, eu vejo em vídeos, né? Mas, assim, pessoalmente ver, nunca vi, não. Já, sai de perto. Já? Desculpem, mas não dá. Eu nunca fui numa balada e pratiquei o ato, né? Na balada. Eu nunca. O ato? O ato. Vucu, 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 vucu. Na balada. É. Na balada. Porque, geralmente, assim, o pessoal vai levar, vai no banheirinho, vai num casinho. Não. Sou mais calmo, sou mais light. Eu também não. Eu tenho vergonha. Eu brinco muito. Eu danço muito. Eu gosto de brincar. É. Mas, na hora mesmo, eu... Não. Eu corro. Aí, isso é uma coisa muito ítima, né? Uma intimidade, muito... Ai, não tá pra esse corpo, né? Não. Então, você nunca, né? Um peixinho, assim, não está, além de nada. Mas, daí, o resto não. Tá. Eu nunca fiquei... Ficante, né, gente? Eu nunca fiquei com primos de segundo ao terceiro grau. Não. Também não, gente. Nunca fiquei com parênteses. Graça, não. Eu acho deselegante da pessoa. Apesar que o meu pai safado sem vergonha deve ter um punhado de filhos. Então, nem sei se eu fiquei com meus irmãos, entendeu? Porque pode ter acontecido. É um casafato. É. Então, tipo, não sei. Mas, aí, já não é problema mesmo que resolva com Deus depois. Porque eu não tenho culpa. Né? É. E sabendo que é diferente. Eu nunca... Eu nunca fiquei mais de duas horas na relação sem parar. Eu não... Eu não... Eu não sei. Eu não... 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 Duas horas sem parar. Duas horas sem parar, assim, ó. Não, não pode pular. Tem que responder. Sim ou não? Ou melhor, eu nunca ou eu já? A cara... A cara diz tudo. Vai, Bipo, fala lá. Já, gente. Já. Já. Não precisa falar detalhes, né? Mas, já. É... Eu nunca tive preferência em alguma posição na relação. É óbvio que já, né, gente? Todo mundo tem a sua. É óbvio que já. Todo mundo tem a sua, Bipo. Vai, vai falar que não. Todo mundo tem a sua. Qual é a sua, Bíria? A sua. A sua. A sua, não. Ai... Deixa de prato. Sabe aquele almoço de domingo? Hã? Que tem? Hã? 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 Eu acho que é uma das melhores posições, né, não? Não. Não. Pensa em praticar. Tem melhores? Até. Mas, pra quem entendeu, é essa. Pelo menos a mim, assim, que eu gosto muito. Aquela... Domingo, quando você vai comprar uma carne pra comer no domingo? Então, é aquele. Não. É ótimo. É ótimo. Mas, quando você descobre... Coisas melhores? Algo novo. Algo novo. Mas, e se algo novo que você tá falando, seria produtinhos pra elaborar a relação? Não. Não, a exposição mesmo, né? Sim. Sim. Total. A minha é essa. Ela não quer falar, gente, mas no próximo vídeo, quando eu fizer com ela, eu vou pegar ela de... Deve ser pesado, né, gente? É um pouquinho pesado esse, né? Já achei. Ah, vamos embora. Não falei mesmo. É. É um pouquinho pesado. Né? Né? Eu nunca saí escondido dos meus pais para ficar com alguém em uma noitada. Quando, assim, no caso, você morar com seus pais, obviamente. Gente, não... Não, não, não. Eu falava, ó, vou sair, né? Não precisava da explicação, né? Mas, o que acontecia lá, eu não ia chegar em casa, ah, pai, mãe, eu fiquei com o que lá, não... Não. Saí de boa, eles sabiam aonde eu estava, então eu não sabia o que eu estava fazendo. Laceiro, né? Bom, até então, né? E eu cheguei em casa, então, você vai, né? Eu também, gente, eu nunca saí escondido dos meus pais. Já aconteceu, assim, uma situação, mas não é escondido. Foi, tipo assim, eu fui para a escola, pulei o muro sem querer e tal. Fui no shopping e fiquei com uma menina lá, beijando a boca dela, mas, assim, não estava programado a fazer isso, mas eu fiz, entendeu? Acontece acidente, acontece, né? Não tem culpa. Eu nunca perdi a virgindade em uma situação inusitada. Não, a minha não foi em nenhuma situação inusitada. Foi normal, assim, conheci a pessoa e tal, fui para um local pago, né, que você sabe para onde é o local, e perdi a virgindade ali. E você? Ou foi inusitado? Tipo assim, sei lá, foi num shopping, foi num banheiro público? Não, né? Não, é, foi... Em casa, não é normal? Não, também não. Infelizmente, eu nem, eu nem o... Para mim, é como se eu não tivesse perdido a virgindade, porque foi um momento... Ah, foi um momento que você, da sua parte, não queria, vamos dizer assim. Sim. Foi uma... Entendi. Foi um momento triste na minha vida, porque eu nem gosto de lembrar, desculpe aí, mas... É, eu gostei de me recuperar. Sim. Por isso, é... Carguei esse trauma correto na sua vida, mas passou... Amém! É, só que eu... Gente, desculpa... Eu não considero ter perdido a virgindade, no caso... Naquela época, no que aconteceu. Sim, sim, é, é, o fato, né, em si, mas vambora, porque... Vambora que a vida segue. É, que a poeta seguiu, graças a Deus, né? Gente, desculpa a zoeira de música, porque tá tendo uma música. Talvez se tivesse aí uma zoeirinha de música, no fundo, é porque o pessoal aqui tá ouvindo música. Tá tendo um churrasquinho básico, uma coisa básica, entendeu? Vamos agora pra última pergunta desse Eu Nunca pesadão. Essa é a última do Eu Nunca, hein? Vamos lá. Eu Nunca beijei mais de uma boca numa noite, ou seja, você sai e você nunca beijou mais de uma boca numa noite. Gente, eu vou ser sincero, eu nunca beijei nem uma boca, porque eu não saio, é desse negócio de festa e tal, então eu sou tranquilo. E se eu sair também, tipo assim, eu não saio já nessa intenção de beijar a boca de ninguém. Então eu nunca. Respira, calma, respira, relaxada, via, vai. Normalmente não, mas... Aconteceu. O carnaval da vida. Só pra tirar uma dúvida, assim, que eu jamais não quero saber, mas só uma dúvida. Olha que a letra da vida. Quantas bocas? Mas mais de 10? Não. Não achei. Cinco bocas. Ai, porra que foi, cara? Passa cinco bocas. Passando, era carnaval, né? Essas coisas. E carnaval acontece, né? É. Você dança ali. Passando, vai lá, te puxa, te dá um beijo. Você tá já no clima também. Beijo também. Vai na frente, o outro te fala. Você ali dá um beijo, beija. Mas acho que de cinco não passou, não, gente. Mas bem tempo também, tá? Hoje eu tô... Ai, eu já tô velha, cara. Já tá velha pra isso, né? Ai, eu tô. Mas se aparecer assim, mas hoje, mesmo velha, aparecer cinco bocas, você não faria. Não. Depende, depende. Não, 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 não. Não, né? Eu também não. Hoje eu tô... Hoje eu tô... Prefiro assim... Qualidade. Não... Ai, esqueci a palavra. Desculpem aí. Não quantidade. Qualidade. É melhor. Entendi. Melhor se o que é com um... Do que com duzentos. É que você, né? Fica bem. Entendo. Entendi. Porque assim foi... Eu me arrependida, hein? Entendi. Então é esse. Foi o vídeo de hoje, Miria. Espero que você tenha gostado de participar desse vídeo. Mas vamos fazer outros vídeos. E se vocês gostaram da Miria aqui... Quando ele aparece. Aparece cedo, gente. Aparece sempre. Eu não tenho culpa se a minha agenda é lotada, né? Mas é isso, gente. Olha, se vocês gostaram da Miria aqui no meu canal, deixa aí nos comentários. Olha, faz mais vídeo com ela tal, que ela gosta também de gravar, tá bom? Amo. É isso aí. Então pede pra eles deixarem o like. Faz sim, ó. Deixa o like aí. Se inscreve no canal e compartilha com geral. Compartilha com geral. Dá um beijinho pra ele. Amei estar aqui com você, Rafael. Obrigado, Miria, também. Um abraço de uma coisa da minha amiga. Então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Beijos. E tchau, tchau. É, até a próxima. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau.